Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Quando chega às seis horas da tarde, vocês que estão assistindo a TVE ou que estão ligando o televisor nesse momento, passam a assistir o Consumidor em Pauta, porque esse é um programa de utilidade pública que eu adoro fazer. E adoro porque é exatamente de utilidade pública. Vocês mandam as perguntas para cá e nós respondemos tudo sobre os nossos direitos, sobre os direitos que vocês têm, sobre os direitos que nós temos. Nós temos direito do trabalho, direito penal, direito imobiliário, direito comercial, direito de família e sucessões, direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem perguntar sobre qualquer um desses temas, durante qualquer dia, ou então ficar sabendo sobre aquilo que vocês querem saber, sobre os direitos que vocês têm, que nós temos. Temos algumas obrigações, mas temos muitos direitos que nós nem sabemos que temos. E eu já vou dar os endereços aí para que vocês possam, em seguida, começar a mandar as perguntas para nós. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer dia do programa. Esse programa é repetido amanhã às 8h15 da manhã. Tá bem? Então você sabe, se você não entendeu alguma coisa na resposta, ou no programa em si, 8h15 da manhã tem a repetição aqui na própria TVE do programa em si. Vocês podem também assistir esse programa, se não tiver oportunidade amanhã nem hoje, vocês podem assistir no outro dia qualquer, a partir de 24 horas, no YouTube. Tá bem? Vocês podem, então, assistir também esse programa ao vivo. É só entrar na página da TVE ao vivo e vocês assistem de qualquer lugar o nosso programa, O Consumidor em Pauta. Então está, dadas todas as explicações, Eu hoje tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa para tratar de direitos do trabalho, nada mais, nada menos do que um juiz do trabalho, Dr. Closemar Lemos da Silva. Boa noite, Dr. Closemar. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como é que está, amigo? Tudo bem. Graças a Deus, tudo certo, tudo sob controle, satisfação, estar aqui de novo com o amigo. Boa noite aos telespectadores. Doutor Closemar, eu tenho aqui, antes de qualquer coisa, eu vou ler uma mensagem que nos mandou um anônimo lá de General Câmara e que também faz a primeira pergunta. Mas ele abre a pergunta dizendo assim, Assistimos a todos os programas de segunda a sexta. Parabéns, é um ótimo programa. Muito obrigado a esse anônimo lá de General Câmara. E é bom a gente receber uma massagenzinha, sim, às vezes no ego, né, Dr. Closemar? Até te plagiando um pouco, Machado, e reforçar que a TVE é uma empresa pública, é uma televisão pública. E é fundamental que preste esse serviço de esclarecer os direitos. Porque, inclusive, do ponto de vista jurídico, nós temos, se não me engano, o artigo terceiro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz, que determina que o desconhecimento não constitui excusa para o descumprimento de suas obrigações. Então, é fundamental, diante desse texto normativo, que se faça esse tipo de programa esclarecendo as pessoas dos seus direitos. Especialmente trabalhadores, que no mais das vezes constituem um público de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de menor poder aquisitivo. Então, eu aproveito a manifestação do nosso telespectador para te parabenizar, Machado, em especial, e a TVE como um todo, pelo trabalho importante que faz, esclarecendo aos cidadãos dos seus direitos. Parabéns. Felicitações de verdade. Muito obrigado, doutor Closiamar. E eu quero também aproveitar essa sua lembrança para dizer que nós também somos muito gratos a toda a equipe técnica da TVE, que permite que esse programa continue no ar. Eu aqui no meu escritório, o senhor aí no seu, e a gente vai falando como se estivesse em casa. E, afinal de contas, em casa nós estamos, porque estamos na nossa TVE. E a TVE é de todos nós. Esse telespectador anônimo lá de General Câmara, ele também fez a primeira pergunta. Ele diz o seguinte, meu empregador parcelou minhas férias em três vezes de dez dias. Deveria ter algum acréscimo no valor a ser pago ou não? Deveria, doutor Closiamar? A primeira coisa que eu acho interessante nós tratarmos aqui, Machado, quando se fala de férias, é que as férias do trabalhador, elas podem ser individuais ou coletivas. Se individuais, estão regradas lá no artigo 134 da CLT, se coletivas lá no 139. Fundamental disso. A Lei 13.467, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, ela, de fato, ela altera a disciplina de férias no que tange a sua fruição, a sua concessão. E passa a dispor que, de fato, o empregador pode conceder as férias em três períodos, pode parcelar em três períodos, são 30 dias, que pode dividir em três vezes. Agora, uma coisa importante, para que nós possamos responder melhor com o nosso espectador, que é esclarecer. Primeiro, nenhum desses três períodos pode ser inferior a 14 dias corridos. Ah, desculpa. Pelo menos um desses três períodos precisa ser de pelo menos 14 dias corridos. E os outros dois, nenhum deles pode ser inferior a cinco dias. Então, no caso que nós temos, esse parcelamento em dez dias, em três vezes de dez dias, ele é irregular do ponto de vista da concessão. E, nesse sentido, esse empregador pode vir a ser condenado a pagar a dobra, ou seja, a pagar de novo esses dias de férias que foram irregularmente concedidos. Além disso, eu acho muito importante frisar isso, como nós estamos tratando aqui de férias, e ele refere aí se deve haver acréscimo no valor, é fundamental lembrarmos que desde 88 não há férias sem acréscimo de um terço. Toda vez que nós falarmos em férias, sejam elas pagas, sejam elas indenizadas, sejam elas fruídas, enfim, qualquer espécie de férias, a remuneração correspondente precisa ser acrescida de um terço. Esse é o chamado terço constitucional e se aplica para todas as férias. Ainda, acho que cabe nós darmos uma passada rápida aí para dizer que quando as férias são coletivas, que são aqueles, são férias que são concedidas a um setor da empresa, ela é concedida a vários trabalhadores no mesmo período, nenhum desses períodos de férias pode ser inferior, só pode ser duas vezes em 16 e 14 dias. Então, de qualquer maneira que se enfoque essa pergunta do nosso telespectador, as férias dele apresentam irregularidade na concessão e pode acarretar uma consequência econômica de novo pagamento. A próxima pergunta é da dona Rosa, e a dona Rosa mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, quando precisamos ficar afastados, atestados, o médico dá o atestado e a firma desconta passagem e ticket em dinheiro. Eles descontam no contra-cheque e não recebemos quase nada no final do mês. E ela quer saber, a dona Rosa, aqui de Porto Alegre, doutor Closelmar, se isso é legal. Então, vamos lá. São dois benefícios aí. O primeiro é o vale-transporte. Então, o vale-transporte, ele foi criado, ele é criado por lei, instituído pela lei 7.418, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas é da década de 80. E o artigo primeiro dessa lei, ele diz que o empregador antecipará o empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então, a primeira coisa é, esse valor precisa ser antecipado, o empregado. É claro que se o empregado não vai trabalhar, ele não fez uso do benefício. Então, não é exatamente um desconto que se possa fazer em cima de salário, mas aquela parcela, aquele vale-transporte que foi antecipado e não foi utilizado, o empregador pode, sim, se ressarcir, pegar de volta para ele. Agora, isso não é um desconto do salário. Eu não sei se dá para ficar claro isso. Esse valor, ele é antecipado. quando eu não utilizo, o empregador pode pegar de volta. Então, primeiro ponto, vale-transporte. Segundo ponto, é o chamado vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-alimentação. Esse tipo de benefício, ele não está previsto em lei. Ele, no mais das vezes, ele consta de regramento coletivo, de norma coletiva, aquilo que, comumente, as pessoas chamam de dissídio. Então, depende de cada categoria, as normas que disciplinam esse pagamento, modo geral, dá para se dizer, porque eu já vi contratos individuais de trabalho prevendo o pagamento da parcela. Então, modo geral, ele está disciplinado em norma coletiva. Nós teremos que ver o que diz cada norma coletiva. No mais das vezes, confesso que eu jamais encontrei alguma coisa diferente, até porque é ilógico pensar de forma diversa, não se admite desconto de vale alimentação, porque mesmo que o empregado não vá trabalhar, ele se alimenta. Então, eventualmente, a norma coletiva pode dispor que, olha, é devido o vale transporte por dia de efetivo trabalho. Nessa circunstância, seria lícito deduzir, mas de novo, não é do salário, o salário é uma coisa. A rubrica auxílio alimentação é outra. Isso tem que ser pago de forma, em rubricas separadas, distintas. E claro que o valor que é de vale e refeição somente poderia ser descontado dessa rubrica, desse título específico. E ainda assim, insisto, dependendo do que diz a norma coletiva. porque a circunstância do empregado não ir trabalhar não significa, ao contrário, que ele não vá se alimentar. Então, nós precisamos enfrentar exatamente o que diz a norma que instituiu esse pagamento de auxílio refeição, vale alimentação. Porque se ela é genérica, se ela não tem uma especificidade maior que permita concluir pela licitude do desconto, a presunção natural é que o trabalhador, mesmo não indo trabalhar, necessita se alimentar e, portanto, a parcela é devida e não pode ser descontada. Doutor Glosselmar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. Hoje nós estamos tratando de Direito do Trabalho e eu tenho um prazer enorme de receber aqui mais uma vez um juiz do trabalho que é o doutor Glosselmar Lemes da Silva. Doutor Glosselmar, eu tenho uma curiosidade aqui, eu gostaria que o senhor sanasse aqui para mim. Doutor Marcelo Migleto Jesus ali pagou aquele vinho que ele ficou devendo da última vez ou não? Não, eu acho até que eu vou te contratar, Machado, para ser meu advogado de cobrar esse vinho dele porque o Marcelo já foi mais honrado nos seus compromissos ele está me devendo. Tá bom, ele está devendo ainda o vinho para o doutor Glosselmar. Doutor Marcelo, faz favor, doutor Marcelo. Faz favor. Mais uma vez o doutor Glosselmar e daí eu vou ficar mal. E hoje é um para mim e um para ti. E é um para mim e um para ti já hoje, Machado, porque você não dá. Isso aí tem que ter juros. Vão ser dois vinhos. Então, tá bom, vamos lá, vamos continuar com o programa. A pergunta agora é do Robson que mora na cidade de Canoas. A empresa mandou os funcionários ficarem em casa por causa da pandemia. Eles podem pedir para os funcionários pagarem as horas extras aos sábados e feriados, sendo que a jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira? Pode, doutor Glosselmar? Não, não pode. Ou mais ou menos as coisas nunca são bem assim. Na verdade, com a pandemia e aquela medida provisória de mandal 127 que vigorou, acho que foi até janeiro desse ano, se não me engano, janeiro desse ano lá caduca, não me lembro agora datas, mas o fato é que se criou uma espécie de banco de horas invertido. O banco de horas ele sempre pressupôs primeiro a prestação do trabalho além da jornada normal para a posterior compensação com folgas e descanso. A pandemia ditou uma inversão nessa lógica. O empregador passa a conceder o descanso para que depois a partir de agora de janeiro, isso eu tenho certeza, acho que a partir de, é sim, a partir de primeiro de janeiro desse ano, o empregador tem então 18 meses para exigir a prestação de trabalho além da jornada normal e sempre limitado a 10 horas no máximo entre jornada normal e jornada extraordinária para fins de compensar aquelas folgas que ele se viu constrangido a conceder no período de pandemia. O detalhe disso tudo é que a hora a ser compensada, a hora a ser prestada para compensar a folga que eu tive, ela precisa ter o mesmo valor econômico da minha hora trabalhada, da minha hora de folga, elas precisam se equivaler e a hora que é trabalhada em dia de descanso, seja esse descanso o repouso semanal remunerado ou o feriado, ela é paga em dobro, então não, não pode compensar nesse sistema porque a hora do repouso semanal remunerado e do feriado ela é mais cara que a hora extra normal. Enquanto a hora extra normal ela é paga com um adicional de 50%, a hora do repouso ela é paga em dobro, então essa compensação é irregular. Quanto ao sábado, muito bem, ele trabalha de segunda a sexta-feira, muito bem, mas o sábado ele é dia útil não trabalhado, então em tese poderia sim compensar com o trabalho em sábados, desde que a norma coletiva não disponha de forma diferente. Mais uma vez o dissídio, o dissídio o que é? O dissídio é o conjunto de regras trabalhistas que designa o acontecimento, a forma como se dará essa relação de trabalho no plano dos fatos daquela categoria econômica e daquela categoria de trabalhadores. E eu já vi várias normas coletivas dispondo que o trabalho em sábados deve ser pago em dobro. Então nós teremos que ir para a norma coletiva dele para ver se tem alguma coisa nesse sentido. O importante que o Robson saiba e que ele tenha presente é que realmente pode compensar horas de mesmo valor. Se a hora que ele está compensando, que ele está tendo que trabalhar é mais cara, não pode compensar com a folga que ele recebeu. A próxima pergunta é do senhor Luciano, que mora em Canoas. Pelos meus vários anos de experiência aqui no programa, eu não entendi muito a pergunta do senhor Luciano, mas em todo caso vou fazê-la. Tenho 21 anos de empresa. Caso demitido, gostaria de saber se tenho direito a três avisos prévios. Tem direito, doutor Closamar? Não, eu entendi a pergunta dele, Machado, ele não tem direito a três avisos prévios. Na verdade, o que o senhor Luciano tem direito é um aviso prévio de 90 dias, porque com o artigo, acho que foi em 2012, houve uma alteração legislativa que finalmente materializa um direito que está na Constituição Federal desde 1988, que é o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Esse direito especificamente, ele tem dia de regulamentação e veio a ser regulamentado, não me lembro agora, gente, eu acho que foi 2012, e passa a dispor que será de três dias por ano de serviço, limitado ao máximo de 90 dias. Então, como ele tem 21 anos, ele tem direito a mais 63 dias. Mais 63 dias, ou seja, o aviso prévio é de 30 e a cada ano de trabalho, ele vai tendo direito a mais três. Então, 30 dias, um ano, um ano e três dias, 33. Dois anos, 36. Três anos, 39, e assim sucessivamente. Como ele tem 21, ele vai chegar a 63 dias, mais os 30, vai chegar a 93, como o máximo é 90 dias, é isso que ele tem direito. Ele tem direito a 90 dias de aviso prévio, mas é um só. isso é bem feito para mim, que não tem nada que dar pitaco aqui nas respostas que os advogados e os juízes darão. Eu fico me metendo aqui e acabo dizendo bobagem, mas faz parte. Eu estou procurando agora, enquanto eu falo contigo, eu estava procurando um artigo da CLT para falar para ele, mas eu não estou achando aqui, eu acho que é o 487 para dar uma ajuda aí para o Luciano. Tá bom. Então, vamos lá. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima que mora em Gravataí. Amo o programa Consumidor em Pauta. Parabéns a todos. Nós amamos vocês todos, nossos telespectadores que acompanham o programa diariamente de segunda a sexta-feira. Gostaria de saber e eu queria saber se é correto um processo trabalhista ficar em Brasília mais de cinco anos. É possível, doutor Closelmar? Pois é. A pergunta dela correta não é. Não é. Especialmente processo trabalhista. Uma coisa que eu faço questão de lembrar sempre, inclusive, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar, quando nós tratamos de processo trabalhista, nós estamos tratando de salário e salário é alimento, salário é comida. Quando tu nega salário para alguém, tu está tirando dessa pessoa oportunidade da subsistência no seu nível mais elementar. Na situação dela, infelizmente, isso é quase que comum em virtude do grande número de processos que nós temos. Os processos trabalhistas tramitam muito rapidamente, mas em Brasília nós temos de fato um gargalo, eu não vou entrar no mérito do porquê, das razões disso ou daquilo, acho que não cabe aqui, mas sim, isso acontece e até com relativa frequência. Os processos quando vão ao TST, a gente costuma dizer quando sobem ao TST, muitas vezes demoram, sim, e às vezes até mais de cinco anos, cinco, sete, dez anos. Eu já vi processo voltar de lá com nove anos. Então, isso acontece. Infelizmente, acontece. Não é correto, mas acontece. doutor Closiamara, Vera Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre e ela pergunta o seguinte, trabalho num grande hospital e descobri que sou grávida. Estou com medo de falar para a minha chefe e ser demitida. Me disseram que depois da reforma trabalhista, se eu ficar grávida, serei imediatamente afastada do trabalho por causa da insalubridade. E ela quer saber se isso é verdade, doutor Closiamara. Não, de fato é, Vera, mas não tem que ter medo disso, ao contrário, vamos estabelecer algumas premisas. Em primeiro lugar, a trabalhadora grave, a trabalhadora gestante, ela tem direito a uma garantia de emprego e salário até cinco meses após o parto. É o que a lei chama de desde a Constituição e a lei também, desde a confirmação da despedida até cinco meses após o parto. Ela não pode ser despedida sem justa causa estando grávida. E vamos deixar claro, isso não é um favor para a mulher. Isso visa, sobretudo, a garantia de quem está nascendo. Afinal de contas, vamos combinar que tanto eu como o Machado, nós já estamos numa certa idade que nós já não vamos mudar o mundo. Só quem pode fazer alguma coisa diferente é quem está vindo por aí. Então essas pessoas têm uma importância muito grande para o direito para a sociedade como um todo. Por isso não se despede grávida. E por isso também a reforma, essa eu acho que foi uma modificação positiva da reforma, porque ela cria o artigo 394-A que passa a dispor que a grávida ela precisa ser afastada do trabalho insalubre. E isso é bom, não é afastada do trabalho, é afastada do trabalho insalubre, ela tem que ser colocada em outra atividade. Não é, não é, isso é positivo para a grávida, isso é positivo para a trabalhadora. Não é algo de que ela tenha que ter medo, ao contrário, ela precisa ir até a empregadora dela, até a chefe e dizer, olha, eu estou grávida, eu não posso trabalhar em atividade insalubre porque isso pode ter uma consequência para a minha gravidez e me coloquem em outro setor onde não haja, onde não haja, onde não haja risco para a minha gravidez, onde não haja insalubridade. Porque o problema no Brasil é que nós monetarizamos a saúde, nós monetarizamos a saúde do trabalhador, não pode, a rigor, o trabalho insalubre, a rigor, não deveria existir. Ah, mas então como é que eu vou fazer tal coisa? Não sei. Infelizmente, a resposta é dura e é cruel para o empresário nesse aspecto, porque não sei, você precisa achar uma maneira disso. Agora, o que não dá é por trabalho virar um calvário mais um ponto de morte do sujeito, além do cara já estar trocando vida por dinheiro, ele ainda vai trocar saúde por dinheiro, não dá, mas é isso que nós fazemos aqui. Acho que esse é um ponto muito positivo da reforma. Então, assim, não tenha medo disso, não tenha receio disso, procure sua chefe e diga, estou grávida, preciso que você me recoloque em outro setor condizente com a minha função, condizente com a minha formação, no qual eu não atuo sob condição insalubre. Ainda uma coisa importante para falar a esse respeito, Machado, é que recentemente nós tivemos também uma alteração legislativa, acho que é a lei, a lei 14.150, ou 151, que garante, durante o período de pandemia, ela garante o teletrabalho às trabalhadoras gestantes. Aliás, não é só teletrabalho, é trabalho, teletrabalho, ou trabalho à distância. Porque, durante esse período de pandemia, estando grávida, é assegurado à trabalhadora atuar, exercer suas atividades na modalidade à distância, seja por teletrabalho, seja trabalho remoto, seja trabalho à distância, seja trabalho externo, o fato é que ela não está obrigada a se deslocar até a empresa. Ah, mas e se eu não tiver como fazer teletrabalho? Paciência, é um direito da trabalhadora, tem que arcar com isso. Desculpa, é assim, a lei diz isso. Uma coisa que é importante ainda para... Amar, nós estamos encerrando o nosso tempo. Uma coisa que é importante, então, é só para estabelecer que afastada da atividade insalubre, ela fica como se tivesse uma gravidez de risco, ela vai, na verdade, receber o salário maternidade. Não tem por que ela ter medo disso, a empresa vai pagar e ser ressarcido em INSS, tá bom? Tá bom. Doutor Closelmar, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui, em mais um consumidor em pauta que tratou de direito do trabalho. O juiz do trabalho, doutor Closelmar Lemos da Silva. Ele substituiu hoje o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que fica devendo ainda um vinho para ele e outro para mim. Muito obrigado, doutor Closelmar, muito obrigado a todos vocês, lembrando que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música